Como é que a gente faz para usar melhor o bend e a alavanca da guitarra? Primeiramente a gente tem que ter noção da afinação da nota. O bend não é simplesmente puxar a corda, não é só... Não, não é só isso. Eu tenho que atingir a nota. Aqui. Agora eu tenho que atingir o bend saindo da nota Ré. Como é que eu vou fazer? Adianta só fazer isso? Não, ó. Olha onde eu fui alcançando, ó. Aí combina mais com a música, ó. Da mesma forma, eu tenho que aprender a utilizar a alavanca. A alavanca não é simplesmente fazer... Não. Eu tenho que atingir a nota. Então, por exemplo, eu estou no Ré, a ideia da alavanca é sair da afinação e voltar. Só que eu não posso só... Olha só como fica até aí, ó. Colocar toda a força, não. Eu tenho que chegar a uma nota próxima. Ó. 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 Amém. 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 Aqui eu dei várias demonstrações com o bend e com a alavanca. Então percebam que não é só puxar para um lado e para o outro. Não é só apertar a corda de qualquer maneira. Não. Eu tenho que ir na nota correta. Eu tenho que buscar a nota correta. Como é que a gente aprende isso? Conhecendo o braço. Sabendo onde é que estão as notas. Então se eu estou num ré. E estou na tonalidade de ré. Eu tenho que fazer notas que compreendem essa tonalidade. Ó. Ó. Tá sacando que eu estou buscando notas corretas. Eu não estou só puxando. Então é um controle de força e de precisão. Então eu tenho que estar muito consciente dessa precisão. Da mesma forma com a alavanca. Eu pego aqui. Ô alavanca. Vem aqui. Ó. Aqui foi bem força né. Então eu joguei bastante logo aqui para trás. Ó. Ó. Cheguei bem no ré. Então é treino de percepção auditiva. E isso a gente aprende conhecendo as notas no braço. Praticando todo dia. Praticando a escala. Praticando os acordes. Fazendo o dever de casa todos os dias. Não adianta achar que se fizer uma semana sim. Três semanas não. Vai conseguir desenvolver essas habilidades e essas técnicas. Porque técnica é estar com a coisa em dia. Está com a mão em dia. Palhetado em dia. Tudo em dia. Se não estiver em dia vai chegar na hora de tocar. Não vai sair. Não vai rolar. Então fica aqui a minha dica para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário. Segue a gente no Instagram. No Facebook. No Youtube. Vocês estão vendo aqui na tela. O endereço do meu canal. E também o endereço do meu site. Danielcharmon.com Então vai lá. Vem estudar comigo. Curso de guitarra completa. Eu ensino isso aqui. E muito mais coisa lá dentro. E eu te espero lá. Para desenvolver o teu talento. Desenvolver a tua habilidade. É isso aí. Um abraço. E fui! Fui!